Tio Belia na oito baixos, primeira parte, passo a passo, mão direita, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Com o passo de rancheira, um, dois, três, um, dois, três. Vamos ver então só os baixos. Começamos com os baixos fechando, abrindo. Fechando, vamos para Fá, abrindo, vamos para Sol, e a finalização, atenção, Fá abrindo, Mi, fechando, Ré, abrindo, Dó, fechando. Juntando as mãos, andamento lento, abrindo, fechando. E a finalização, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Andamento normal.